Salve galera, estamos na cena de novo! Mete o dedo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pra frente! Simbora galera, vamos lá, estamos aqui com o balanceamento do cavalinho aqui O Beto já vai começar o trabalho aqui né? Já está rodando aqui, já está fazendo um balanceamento legal aqui pra galera Colocou mais um chumba ali Ela já está finalizando aí o balanceamento Quase finalizado o balanceamento Vai só adicionar mais um chuminho ali embaixo Já está terminando o balanceamento e vamos pro outro lado ali Olha que ele xingou Aí galera, balanceamento finalizado Pelo acordo Não é isso Elton? Finalizado desse lado, vamos pro outro lado hein? Levantando aqui desse lado Colocando o sensor ali Vai estar balanceando aqui essa roda aqui Espera aí Tem troca posicionado Deixa uma tapa aqui Vou abrir aqui Abaixar em cima do sensor ali Pronto Batei Batei Agora vou lá pra fora Simbora Aí galera Olha que ele xingou Aí galera, balanceamento finalizado E aí galera, balanceamento finalizado O Elton agora vai dar um recado aqui Lembrando vocês aí Como o volante Se estiver vir dando aí Manda balancear aí viu Valeu? Valeu! Balanceamento finalizado Então até a próxima E tamo junto!